Olá pessoal, mais uma vez aqui, encaminhando um ofício ao nosso deputado Márcio Alvino. Márcio Alvino, deputado federal, conversando junto com o presidente da Câmara, Francisco Vitorino. Nós estamos fazendo um pedido, eu e mais o vereador Francisco, para a reforma do terminal rodoviário. Isso aqui é um pedido, não é que está já decidido e que essa emenda parlamentar já seja exclusivamente prejudicativa. Mas ele vai estudar a possibilidade, então, de mandar o dinheiro para reformarmos o nosso terminal rodoviário. Isso pode ser também através do governo do estado, mas achamos aqui uma situação que pode ser pelo deputado e o governo federal. E mais uma coisa, nessas reuniões vindas de Brasília, junto lá ao Ministério da Infraestrutura, junto à NTT, nós também conseguimos reativar, e quero mandar um abraço ao deputado Márcio Alvino, mais uma vez, dizer do empenho que ele teve para a iluminação pública do trecho aqui e no eixo da Regime Temcura até o Jardim das Palmeiras. Quando alguém pergunta por que até o Jardim, que é o acordo que fizemos quando era prefeito outra vez, era para melhorar a qualidade de vida e energia do nosso povo juxtibense, é uma subestação no Jardim. Portanto, esse linhão que vem pelo meio, pela central da Regime Temcura, é para alimentar a subestação Jardim das Palmeiras, que melhorou a qualidade de energia em todo o nosso município. Portanto, obrigado, deputado Márcio Alvino, um grande abraço e que Deus abençoe a nós todos. Tchau, tchau.